Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, com vocês aí Carlos Maggioli, vocês gostando do vídeo daquela moral, daquele like, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações, entendeu, que é muito importante lá para o canal, fazendo o carregamento aí da retirada de entulho, entendeu, do terreno aqui da empresa, vou levar lá a próxima empresa mesmo, para jogar esse material, valeu galera, a reta terminou de carregar aqui, vou puxar para frente, vou ilonar o caminhão e vou partir para lá o terreno, próxima empresa, valeu, daqui a pouco chegando aí na rodovia eu dou continuidade ao vídeo, vou mostrando como está o trecho, como está a ida lá para o terreno, valeu, um abraço aí para o seu amigo Carlos Maggioli, daqui a pouco eu volto. E aí galera, dando continuação ao vídeo aí, que eu carreguei o entulho, bota fora lá no terreno, onde que eu levei o barro, mostrando para vocês aqui, estou aqui pegando a Austin Luiz aqui, próximo a Rio Decor, próximo a Linha Vermelha, o trânsito está todo embolado, está devagarzinho, quase parando, aí eu vou demorar mais um pouquinho para chegar até o destino lá para descarregar, mostrando para vocês aí o trânsito está parado, aí é difícil para você, ainda mais você carregado, esses carros de passeio gostam de ficar entrando na frente aí sem ligar a seta, tem que ter muita atenção, valeu galera? Aí daqui a pouquinho eu dou continuidade aí, praticamente a última parte desse vídeo, que vai ser o descarrego desse material, descarregando lá no terreno do nosso amigo Bruno aí, valeu galera? Daqui a pouquinho eu volto, um abraço, hein? Fala aí galera, voltando aí com o vídeo aí, terminando, eu peguei engarrafamento muito complicado, demorei pra caramba para chegar aqui, aqui o terreno onde quer descarte do material, né? Estão aterrando aqui, terreno grande, aí eu vou descartar esse material por aqui mesmo, pelas beiradas, valeu galera? Obrigado aí por vocês curtirem meus vídeos, obrigado aí por vocês me acompanharem sempre aí, entendeu? E o dia a dia é correria, tem vezes que eu tô na escavadeira, tem vezes que eu tô no caminhão, tem vezes que eu tô na reto, tô na mecânica, a gente não pode parar, valeu galera? Forte abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli, vocês gostando do vídeo, dá aquele like, aquela curtida, mostra pra um amigo, ah não, tem aqui um vídeo maneiro, pá, ah, como que troca filtro, ó, como que faz manutenção aqui em motores, e assim vai, valeu galera? Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli, hein?